A Morena Passou Do outro lado da rua Os meus olhos brilharam Meu coração parou de tanta emoção Morena bela, deixar-me pra andar Ela não sabe que eu quero lhe amar A Morena Passou Do outro lado da rua Os meus olhos brilharam Meu coração parou de tanta emoção Morena bela, deixar-me pra andar Ela não sabe que eu quero lhe amar Essa morena tá querendo me provocar Passando assim na minha frente Com seu jeitinho de andar Não quer ser minha namorada Vai passear no outro lugar Quando eu a vejo Aumenta o meu desejo Não consigo controlar Tanta vontade de lhe amar Não quer ser minha namorada Vai passear no outro lugar Pare de me provocar Vai passear no outro lugar 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 Vai passear no outro lugar